Fala telespectadores, tudo bem? Bom, dessa vez estou aqui trazendo mais uma jogatina semanal e dessa vez o jogo de hoje é do Exterminador do Futuro Gênesis, a Revolução e bom galera, esse jogo é um jogo gratuito que eu encontrei na Google Play ele tá custando nada, você pode acessar o Google Play e pode abaixar eu vou deixar o link na descrição, o jogo é bastante legal, é 3D e também pode rodar em qualquer aparelho de pote médio ou também de grande pote então beleza, eu vou mostrar um pouco sobre esse jogo que na verdade eu encontrei ele, eu gostei pra caramba desse jogo sim, entre aspas né e esse jogo é bastante legal pra quem gosta de jogo de tiro ele é um jogo onde você tem que matar os robôs que estão dominando a cidade como por exemplo o mundo né, que está falando aqui, que é Nova York e bom galera, a gente foi jogar um pouco, fazer algumas missões e eu vou mostrar como é que é esse jogo esse jogo é bem legal mesmo você pode estar baixando e jogando eu acho que você vai gostar, eu gostei, então eu creio que você vai gostar e vamos lá, então vou jogar uma missão aqui eu já joguei duas missões, eu creio né, porque aqui a gente tem a cidade de Nova York a gente tem que proteger a cidade e eu já protegi bastante aqui no começo então vamos lá, vou jogar um pouco e mostrar sobre a habilidade do jogo e como é que funciona beleza pessoal, tô aqui agora, acabei de começar a missão aqui bom, esse jogo aqui pessoal, se baseia onde a gente tem o que? agora eu tenho uma coisa aqui falando pra mim beleza, eu tenho que proteger os meus sargentes caramba, não tem um robô vindo, maldito ok, beleza, consegui eliminar esse robô ok, tem vários robôs aqui o objetivo desse jogo é a gente eliminar todos os robôs vamos lá, acerta a cabeça desse ali acerta a cabeça desse vai vai, porque não quer atirar vai isso, ok o objetivo desse jogo pessoal é a gente eliminar todos os robôs da cidade o jogo não tem movimentação ou seja, você só vai se preocupar com a mira mesmo, viu? então é esse o objetivo do jogo é você eliminar todos os robôs da cidade de Nova York e comprar, fazer melhoria tem como você fazer melhoria nas armas não tem como você fazer melhoria no seu personagem e várias outras coisas então, ok por enquanto aqui o jogo vai trazer um tutorial então você vai ter que fazer tudo que o jogo mandar não tem como você pular essas partes você tem que fazer, tem que ser obrigatório e beleza eu comprei que parece que é um tipo de escopeta então vamos lá eu vou fazer a missão aqui que eles estão pedindo vamos ver qual que é essa missão agora ok, a partida aqui acabou de começar pelo que eu tô vendo aqui minha equipe tá me ajudando e o que? agora eu tenho uma arma nova que arma é essa aqui? ok, essa arma aqui é uma arma de explosivo não, não era só tinha aquela munição só tinha uma munição tem aquele robô ali em cima quando eu tô conseguindo acertar ele vai ok, beleza vamos avançar vamos ver qual que é a nossa próxima aqui etapa lembrando galera que esse jogo a gente não tem aquela habilidade assim aquela acessividade que a gente tem de poder andar com o personagem a gente apenas mira e a gente não pode andar com o personagem certo? ok, a gente apenas tem que mirar nos robôs e acertar os robôs né tô libertando mais o meu pessoal ali ok, missão concluída ok, vamos pra próxima missão ok, depois que a gente faz a missão que a gente consegue concluir todas as missões de ensinamento que aparece o tutorial vai abrir todas as outras missões como tá apareceu aqui abriu pra mim umas 6 missões aqui eu não contei direito mas cada missão tem sua dificuldade igual mostra no Batman Can Origins que eu tô fazendo na série cada uma tem sua dificuldade então beleza apareceu uma operação especial acho que a gente ganha algum item novo alguma coisa nova mas eu não vou fazer essa coisa aqui agora não senão eu vou gastar tempo então beleza eu vou entrar em outra missão vamos ver se eu consigo jogar aqui nessa missão aqui e me sair bem vamos lá beleza pessoal voltei, então ok a partir do que acabou de começar aqui tá pedindo pra mim eliminar todos os exterminadores então ok vamos eliminar todos os exterminadores tem aquele ali que já vai morrer logo no começo tem aquele cara ali também que vai morrer também ok e pela coisa que eu vi que tá muito fácil eliminar os exterminadores cara e caramba veio aquele robôzinho maldito ok abri isso aqui sem querer fecha beleza fechou vamos lá tem aquele que tá vindo aqui cara não, fica longe beleza ela explode ó lá vamos eliminar aquele que tá ali enchendo o saco tem aquele ali no fundo eu não sei se eu tenho uma arma deixa eu ver se eu tenho uma arma nova eu tenho essa sniper acho que essa sniper aqui ela é melhor do que sai com o mirando na cabeça adianta? ok mirei na cabeça funcionou boa fazemos a missão missão concluída beleza beleza pessoal por hoje é só vou ficando por aqui espero que tenham gostado do vídeo quem gostou do vídeo compartilhe curta as suas frases quem se inscreva se inscreva no nosso canal eu vou deixar o link na descrição do jogo pra quem quiser abaixar pode abaixar através da Google Play é totalmente gratuito então é isso aí até mais falou eu vou deixar o link na descrição do jogo eu vou deixar o link na descrição do jogo